Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma novidade do Itaú Personalité The One Itaú Personalité Private É meus amigos, as coisas mudaram para o Itaú Agora são 20 acessos grátis para Private para convidados e 12 acessos grátis para o Personalité Convidados Agora 4 pontos para cada dólar nacional e internacional para o Private e 3,5 para o Personalité É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Quem estava querendo ver o Itaú crescer aí, combater os seus concorrentes? Pois é, é por tempo limitado, mas o gostinho de estar entre os melhores cartões do país Chegou para o Itaú Personalité Neste momento, o Itaú Personalité The One Private tem a seguinte pontuação e benefícios Veja, do dia 20 de março a 31 de dezembro de 2023 A pontuação para o Private The One é 4 pontos a cada dólar gasto para compras nacionais ou compras internacionais Os pontos do cartão nunca expiram E você tem aí acessos ilimitados, essa é uma VIP do lounge aqui Para o titular, os adicionais e 20 convidados por ano junto ao seu The One Private Após essa data, volta ao normal 3 pontos nacional 3,5 internacional Neste momento, o Itaú Private The One Ele tem a seguinte classificação aí de pontos para o Mastercard Sendo a maior pontuação de um cartão bandeira Mastercard do Brasil O The One Private do Itaú Neste momento, nós temos o Ducks com 5 pontos nacionais e internacionais O Ducks Eurobike com 4 pontos nacionais e internacionais Nós temos o Aeterno do Bradesco Visa Infinity Com 4 pontos nacionais e internacionais E nós temos também o Autos do Banco do Brasil Também com 4 pontos nacionais e internacionais E temos o The One Private do Itaú Com 4 pontos nacionais e internacionais Uma diferença aqui na quantidade de acessos É a primeira vez que nós temos um cartão Que dá 20 acessos para convidados No caso, o Itaú The One Private Anuidade é a mesma Seria R$4.000 E as regras também são para o público private Clientes que tem mais de 5 milhões aplicados ao segmento private do Itaú Você também pode fazer o resgate dos pontos Como cashback na sua fatura através do seu Private The One do Itaú também O Private também, por ser um cartão do Itaú Ele tem as principais carteiras digitais do Brasil Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e PayPal Você pode cadastrar o seu cartão Private The One também do Itaú E para você isentar a anuidade do The One do Private A partir de 5 milhões investido também Você isenta a anuidade do The One do Private Então as mudanças foram a pontuação de 4 pontos Ao invés de 3 e 3,5 E agora que não tinha nenhum acesso para convidados Na sala VIP agora você tem 20 acessos para convidados Na sala VIP além dos adicionais Bem, e no Personalité? O que aconteceu com o The One do Personalité? A mesma coisa, houve mudanças também para o Personalité Agora o Personalité tem aí acessos ilimitados ao long de que o titular Os adicionais e 12 convidados por ano junto ao seu cartão The One No caso, o Personalité A validade dos pontos nunca expira Anuidade de 4 mil reais E você isenta através do programa Minhas Vantagens do Personalité Nível 5 Também gastando 60 mil reais por mês Isenta 100% 30 mil isenta 50% Ou ainda investindo no Personalité 5 milhões Isenta também a anuidade do Personalité The One Você tem aí agora a pontuação de 3 pontos nacional 3,5 internacional E tem acesso ilimitado aos titulares adicionais E 12 convidados por ano Junto à sala VIP do Mastercard E também junto à sala VIP do Lounge Key E Mastercard Black em Guarulhos Terminal 3 Sala VIP 1 e 2 Ilimitado Tanto para o The One Personalité Quanto para o Private também Isenção com acesso ilimitado À sala VIP da Mastercard Black Em Guarulhos Terminal 3 Sala VIP 1 e 2 Bem, o The One é Mastercard Black do Personalité Além disso, tudo que eu falei para vocês Também tem os benefícios da bandeira Mastercard Como também tem para o Private Ou seja, o diferencial do Private agora É a pontuação máxima e a quantidade de acessos para convidados Então diferencia o Private do Personalité Muito legal que houve essa mudança Porque agora, neste momento O Private do Itaú Ele ganha um mercado aí Na sua pontuação Ele vinha perdendo pontos E também em classificação de bons cartões no mercado Neste momento O Itaú se mexe E faz com que o seu cartão Seja, neste momento O melhor cartão da bandeira Mastercard Black No Brasil Através do Private E do Personalité Lembrando que logo mais Tem outros cartões Mastercard Black Chegando também com 4 pontos A cada dólar gasta Então tem que mexer mesmo Tem que fazer com que o The One do Personalité cresça E do Private cresça também Para se manter na consolidação E dos melhores cartões do país Também Lembrando que os cartões Também são de metal Tanto o Private Quanto do Personalité E não esqueça Que o Spread do cartão do Personalité The One E do Private É 5,5 Spread E o F De 5,38 Dólar comercial Para compras aí Internacionais Certo? Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Paulo Marcos Um grande abraço Clóvis Rodrigues Um grande abraço Fernando Santos Um grande abraço Lúcio Flávio Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Lúcio Flávio Um grande abraço Lúcio Flávio Um grande abraço Lúcio Flávio Legenda Adriana Zanotto